Senhor presidente, demais colegas, gostaria aqui, senhor presidente, de comentar uma resposta que obtive da Secretaria de Logística e Transportes, mais precisamente da Artesp, Agência Reguladora das Concessionárias, acerca de um pedido que eu fiz sobre o trevo do KM254 da Rodovia SP258, no município de Itacoarivaí. O trevo já é conhecido como trevo da morte. Então o senhor imagina que muitas pessoas ali morreram, e aquelas que não morreram tiveram acidentes gravíssimos que ou as deixaram com diversas injúrias, ou, apesar do impacto, ministro Barros Munhoz, ficaram os prejuízos materiais, que nesse caso é o mais barato da história. Aí, veja só a resposta da Artesp. Em continuação, foram realizados estudos pela Diretoria de Investimentos, nos quais se constatou que o volume diário médio de veículos, o famoso VDM, necessário para implantação de dispositivo em desnível, não havia sido atingido. Bom, eu não sei o que é mais importante, se é o número do VDM ou se são as pessoas que morreram ali, e as que ainda vão morrer. Porque ali, ministro, o senhor que foi prefeito da sua cidade por diversas vezes, sabe muito bem que trevo não pode ser num lugar de visibilidade ruim. E lá o trevo é um trevo que existe lá desde a década de 50, quando a rodovia nem asfaltada não era. E a localização desse trevo é péssima mesmo, porque é no fim do cume de um morro. E aí o que acontece? As pessoas que estão atravessando acabam colidindo nesse trevo. Em seguida, essa DOP, o Diretorio de Operações, aprovou o projeto de sinalização que contemplava ou melhor, contemplava passado, melhoria e adequação de sinalização vertical horizontal na rodovia. Saliente-se que os trabalhos foram iniciados em 29 de 13 de 19. Também foi aprovada a implantação de equipamentos de fiscalização tipo lombada eletrônica com display de velocidade. A própria concessionária SP Vias informou que, caso o projeto seja aprovado, serão encaminhados orçamento e a minuta para o termo aditivo modificativo, porque não contempla isso no contrato. Olha, isso aqui é uma esculhambação verdadeira. O trevo é conhecido como trevo da morte. Não fui eu a primeira pessoa a pedir por esse trevo, como deputado, nem como liderança regional, como vários prefeitos ali da região. Já foi pedido pela prefeita Sesse, que o senhor conhece muito bem, de Itacoariva, que é do PSDB. Foram pedidos pelo prefeito de Buri e tantos outros que tiveram passado para o João Domingues, que o senhor conheceu também. O atual prefeito Omar Chaim também pediu. O ex-prefeito Ufonseca também pediu. Enfim, o prefeito Luiz Cavani, de Itapeva, nas duas outras gestões também pediu e nunca foi atendido. Agora, em vez de dizer, era até melhor mentir um pouquinho aqui, viu, ministro? Era falar assim, olha, está em estudo, olha, nós vamos ver se é possível. Não. Fala que não atingiu o VDM e que, por isso, vai ser encaminhado um projeto para colocação de lombado eletrônico. O problema lá não é velocidade, é visibilidade. Cruza. Ali tem uma... No passado, não tinha uma cooperativa grande que tem lá hoje, que movimenta, na época da safra, mais de 120 carretas do tipo bitrem por dia. Entre, entra e sai. Então, não existia o movimento que existe lá, tanto é que os acidentes aumentaram desde então. Coloca uma bitrem, um tritrem lá, atravessado na estrada, quem vem se assusta, põe o pé no freio, existe a colisão. Aí a Artesp me manda, gasta um monte de papel do Estado, gasta tempo de dois técnicos aqui da Artesp para responder, para responder uma coisa dessa aqui, que não é nada daquilo que eu pedi. Eu quero saber quando vão fazer o trevo. Já matou muita gente, matou semana passada, matou um mês atrás, matou no começo do ano e vai continuar matando, e eles falando em VDM. Então, eu quero dizer aqui, com o maior respeito do diretor-geral da Artesp, o senhor Giovanni Peng, e também o secretário João Otaviano Machado, que a Artesp, nem a secretaria, não conte comigo enquanto mandar esse tipo de resposta para o meu gabinete. Eu não quero diversionismo do tema, eu não falei em diminuição de velocidade, eu falei em construção de uma obra de arte, e eles vêm me responder com esse negócio de VDM. Então, aqui, meu repúdio a esse tipo de coisa, perda de tempo do funcionário público, perda de papel do Estado, e para remeter, me desculpe a palavra, presidente, era uma porcaria de uma resposta dessa aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.